Eu não sei se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Eu não sei se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento sobe e traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor e encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento sobe e traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor e encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Eu vou levar as costas E aí Eu vou levar a vida Eu vou levar